Estou revoltado com ela e comigo, porque fui amigo de quem me enganou Enquanto lhe dei moral e riqueza, somente a tristeza me proporcionou Depois de algum tempo, partiu me deixando, sofrendo e chorando A dor da paixão, a grande vingança, porém não compensa, assim é o que pensa o meu coração Em mulher não se bate, de mulher não se corre, por mulher não se mata, por mulher não se morre Mas se ela voltar, vou matar meus desejos, vou dar em uma surra de abraços e beijos Estou revoltado com ela e comigo, porque fui amigo de quem me enganou Enquanto lhe dei moral e riqueza, somente a tristeza me proporcionou Depois de algum tempo, partiu me deixando, sofrendo e chorando A dor da paixão, a grande vingança, porém não compensa, assim é o que pensa o meu coração Em mulher não se bate, de mulher não se corre, por mulher não se mata, por mulher não se morre Mas se ela voltar, vou matar meus desejos, vou dar-lhe uma surra de abraços e beijos